E aí galera, voltei, pô eu sou maluco, vambora. Ai meu deus. Será fácil, fude da retaguarda. Essa forma. Será que funciona? Tô morrendo. Calma aí que eu estou morrendo, recupero de novo. Isso é quanto avião alemão, cara. Nenhum vindo atrás da gente, faça alguma coisa. Só vaza moleque, vaza moleque. Destrói, o objetivo aqui é destruir. Vou usar pelinho, vamo destruir esses. Deixa eu usar pelinho aqui. E caga mole pros aviões. Calma, falta pouco. Ai meu deus. Beleza, foi. Essa ferrou muito, cara. Nossa mano, tem muito cara atrás de mim, mano. Olha isso, olha isso. Não, morri. Não, não. Bostinha. Pera aí galera, eu volto. Voltei porque eu sou maluco. Vambora. Eita. Cara, da última vez esses aviões me ferraram, mano. Tem um inimigo atrás de nós. Ainda tem caminhões anti-aéreos lá embaixo. Aproxime-nos quando quiser. Aproxime-nos quando quiser. Vamos cuidar dele. Nossa, eu tô tomando muito tiro, velho. Tem três aviões... Tem três aviões... Do meu modo. Nossa, morri. 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 Tá falando de destruir dois. Putz grila. Olha os dog latindo que nem louco. Odeio esses cachorros, mano. Meu Deus do céu, mano. Não consigo vê-los. Vamos tirar o combate rápido. Não, mano. Ah, tá. Então, enquanto é... Tá. Ok. Tem um atrás de nós. Não precisa ir. Ya, tem três, zwr. Peçadão aqui. Ou, mano. É três atrás de mim, não é um anda uma? É, um anda uma. Nossa senhora. Oh, já morreu. Já era. Eu vou pelos pescos e oscs. additionally, minha das carriers já é. Como eu fui Ü stay! Sai fora, não vai ficar atrás de mim. Nossa, morri de novo, morri de novo. Calma. Tem que ser com calma aqui. Olha só quantos aviões tem atrás de mim. Sai fora, mano. O que está acontecendo? Aproxime-nos quando der e vamos cuidar deles. Oh, 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 oh. Nossa senhora. Calma. Não força! Oh, meu Deus. O rapaz Falta 3 aviões Calma aí rapaz, estou destruindo os aviões aqui parça Menos um, falta um, falta um Falta mais, esse cara nunca para de vir, o que está acontecendo, o que se dane esse cara? Vamos lá destruir essas armas aqui Estou muito equivocado aí hein Boa, boa Agora é aquilo dali? Não, acabou, beleza Os bombardeiros chegaram Siga a formação dos bombardeiros, mantenha os caças longe deles Caças? Como assim? Para ser impressionado Perdemos os bombardeiros, eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já era? Eu sei, eu sei Oh Puta merda Oh, oh a boca aí parça Confirme essa baixa Wilson É, baixa confirmada É, baixa confirmada Tem um zoom Tem um zoom aqui Aqui Tá, easy Easy Oh, 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 oh Calma aí Já era? Beleza Vamos só dar reparo aqui enquanto isso, só tem três bombardeiros sobrando Ainda não acabou Fique nos caças até a próxima onda chegar Esses alemães não param de enviar caças, não é? Isso aqui é um caça onde, mano? Isso aqui é um caça onde, mano? Esse cara parece que tá se afastando de mim Esse aqui tá vindo, esse aqui tá vindo Eu disse que ia cuidar de você Ainda tem caminhões Ainda tem caminhões Cadê? Vamos construir esses aviões aqui Que os caras tão cuidando do... Nossa senhora É, eu percebi Obrigado Errei aqueles lá? Errei, exegui também Ah filhão Vamos dar a volta com a frente aqui Disminuir Beleza Vambora Aqui tem dois, ó Meu Deus Tem um caça atrás da gente Tem um caça atrás da gente Beleza Beleza Vamos destruir esse avião aqui agora Não, falta dois ali Putz grilo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não acredito Não acredito De novo com tudo? Ai meu Deus Ah, não. Armas antiaéreas se posicionando a baita. Aqueles caminhões vão destruir nossos bombardeiros. Por quê? Por quê? Oito! Oito! O que que foi isso, cara? Eu tô dando um tiro de tudo quanto é lado aqui, parça. Se acalme seus ânimos aí, mano. Vamos eliminar todas as armas antiaéreas. Mantenha os caças alemães longe dos bombardeiros. Desce, bombas no alto! Sai, você mandou força, mas a fortaleza ainda está de pé. Precisamos continuar! Clique nos caças até a próxima onda chegar. Esses alemães não param de enviar caças, não é? Boa, foi. Vamos, cara. Vamos destruir esses... Cadê os... os anti-tanque? Tá pro outro lado, eu acho. Cara, onde é que eu tomo? Acho que os rapazes destruam as armas antiaéreas. É, aqui, 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 aqui. Foi. Vamos reparar enquanto carregaram. Embaixo da gente tem. Peraí que eu vou dar a volta. Beleza, vamos diminuir aqui. Cadê? Ali, 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 ali. Boa, boa, boa. Agora tem que destruir só esses aviãozinhos aqui, de bosta. Foi, mais um? Onde os guardeiros estão vindo? Mantenha os alemães longe deles. Tem um inimigo a seis horas. Vixe ele. Morre, não vai fugir, não. Tem que proteger esses caras aqui. Mais um x. Meu Deus. Tô tomando tiro, porra. Nossa, eles tão levando isso bem a sério, não é? Repara. Mais um aqui do lado aqui que eu vi. Não tem mais. Não tem sim, tá atrás de mim. Destrói esse carro. Destrói esse carro. Destrói esse carro. Qual? Foi, 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 foi. Nossa, quase que bom. Boa! 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 É isso aí, cara. Travadeiro. Fácil. Como é que tem como, mano? Tá pegando fogo. Alô? O que que tá acontecendo? Ela tá carregando. Tá bom, então. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Deixa o like. Fui. Deixa o like.